Olá, confrados, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e estou aqui para mais um Vinho Bom e Barato, e esse é especial, hein? Nobres, confrados e confreiras, tudo bem? Hoje para mais um programa Vinho Bom e Barato, dessa vez é especial, a gente está chegando aqui perto do verão, e eu resolvi fazer um programa Vinho Bom e Barato com espumantes brasileiros, tá? O espumante brasileiro vem com muita qualidade, a gente tomar um espumante brasileiro aí geladinho, é muito bom, tá? É bom para a gente enfrentar o nosso calor aqui, é perfeito para a estação, mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, confrade, confreira, e também já pode deixar o like aqui no vídeo, tá, gente? Vamos nessa, pessoal? Vamos lá. Todos eles, tá? Todos eles atendem a regra do programa Vinho Bom e Barato, que eu paguei, eu degustei, eu comprei, e depois eu avaliei que eles têm boa relação custo-benefício, mas, qual é a regra, gente? Recado paroquial, eles não podem passar ali de 100 reais, eles têm que estar abaixo de 100 reais. Ah, Bob, mas você mostrou um espumante aqui que custa mais de 100 reais na minha cidade. Gente, pesquisa, tá, gente? Fica de olho no vinho que você está querendo comprar, tá? Não compra vinho por demanda, compra vinho por oportunidade, essa é a dica de ouro, tá? Acompanhe o preço, se você viu ali uma promoção, vai lá, compra mais de uma garrafa, né? Vinho não estraga tão facilmente assim, você guarda da forma correta, tem até um vídeo falando sobre isso, então aproveita as oportunidades, tá, gente? Mas vamos lá, tá, pessoal? Vamos lá, espumante número 1, tá? Essa relação está muito boa, muito top aqui, eu fiz com muito carinho pra vocês, de Garibaldi, da Vinícola Cooperativa Garibaldi, o espumante número 1 é o VG Extra Brute, tá, gente? VG Extra Brute, ele é aqui das uvas Chardonnay e Pinot Noir, tá, gente? Ele passa por um Charmah, método Charmah um pouco mais longo, método Charmah é quando a segunda fermentação é feita em tanques e não na garrafa, tá, gente? Mas é um espumante aqui muito refrescante, tem algumas notas de torrefação, tem já um pouco de complexidade, é um espumante bem seco, é Extra Brute e é muito legal, esse aqui é o primeiro da noite, tá, gente? Primeiro aqui do vídeo, VG Extra Brute, excelente relação custo-benefício, tá? Vamos ao número 2, tá, gente? Vamos ao número 2 da Vinícola Pontunero, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, esse é o Pontunero Enjoy Gewustraminer, tá, gente? Pontunero Enjoy Gewustraminer, tá? Olha só, gente, a uva Gewustraminer, muita gente pensa que é uma uva alemã, mas é uma uva italiana, tá? Tem uma cidade de colonização alemã chamada Tramin na Itália, tá? E Gewur significa condimentado, apimentado, então Gewur é a uva apimentada da região do Tramin, Gewustraminer, olha que legal, isso aí talvez você não soubesse, tá? É uma uva muito aromática, tá, gente? Bem aromática, então ela traz notas florais, ela traz notas de frutas tropicais, frutas brancas, flores, traz até uma nota de lixia, uma fruta de caroço, por isso que tem esse nome, tem esse apelido aí da uva apimentada, da uva temperada, né? Muito legal, eu gostei, boa acidez, corpo leve, mais uma vez aqui, Pontunero Enjoy Gewustraminer, tá? Oito meses de fermentação pelo método Charmant, muito legal, tá, gente? Número 3 aqui, tá, gente? Vamos nessa, número 3, um clássico, vou mostrar aqui pra vocês, o Chandon Brut Rosé, tá, gente? De Garibaldi, uvas de Garibaldi em Cruzilhada do Sul, uvas Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico, muito legal, também um Charmant um pouco mais lento, uma fermentação mais lenta, mais demorada, faz um espumante cremoso, com notas de frutas vermelhas, tá? Um cremoso, quando eu falo cremoso, espumante, gente, é a perlage, ela faz aquele colchão de ar ali na nossa boca, sendo de muita refrescância, quando a gente degusta, quando a gente tem essa sensação em boca, de que o espumante não encosta na nossa língua, é muito legal. Essa é a refrescância, essa é a cremosidade do espumante, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês mais uma vez, um grande espumante brasileiro, muita qualidade, muita elegância, o Chandon Brut Rosé. Tá de cara nova, tá? A garrafa tá linda, repaginada, muito legal, gente. Agora, a gente vai entrar aqui nos espumantes elaborados pelo método tradicional. Método tradicional, a segunda fermentação, ela foi realizada já na própria garrafa, que vai ao mercado, tá, gente? É muito interessante, é diferente do método Charmant, onde a fermentação, a segunda fermentação é feita em grandes tanques, e depois é que tem a expedição ali da garrafa, né, de cada exemplar. Vamos nessa, tá, gente? Número 4 aqui, vou trazer pra vocês uma vinícola que é novinha, acabou de nascer, tá, um projeto muito legal, muito legal do enólogo Giovanni Ferrari, é o Elementar, tá, Elementar Pinot Noir Extra Brut, vinícola Arte Viva, da Campanha Gaúcha, tá? Seis meses de amadurecimento pelo método ancestral. Aí eu digo, aí agora o Bob complicou tudo. O que é método ancestral? Você falou método Charmant, método tradicional, método ancestral, gente? Método ancestral, esse aqui é um método tradicional, tá, mas ele não recebe nenhuma adição de açúcar, nenhuma adição de levedura, tá? E no final das contas, quando foi se medir o açúcar ali, ele ficou numa classificação extra brute. É um rosê, tá, ele é de Pinot Noir, muito legal. Vou mostrar mais uma vez aqui, vinícola Arte Viva Elementar Pinot Noir, tá, gente? Ela já surge com muita qualidade, com vinhos únicos, vinhos autorais. Parabéns aí, eu gostei bastante, tá? Vamos aqui, gente, número 5, um espumante aqui, ó, dessa vez eu trouxe meia garrafa, tá, gente? Espumante número 5, vou mostrar aqui, é o Família Geiss Cave Amadeu, gente. Família Geiss Cave Amadeu, 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir, da região de Pinto Bandeira, tá? Segunda fermentação de 12 meses. Esse é um espumante refrescante, um espumante não de tanta complexidade assim, tá? Muito fácil de tomar, refrescante, frutas brancas, leve, não tem tantas notas fermentativas, tá? Eu gostei bastante, já tive na vinícola Cave Geiss por duas vezes, sempre muito bem recebido pela família, sempre muito bem recebido por todos, sempre uma honra estar lá. Gente, uma das vinícolas que faz os melhores espumantes do Brasil, tá? Pode anotar aí, Cave Geiss, tá, da Família Geiss. É isso aí, gente, esse aqui é o Cave Amadeu, tá bom? E vamos nessa, gente. Espumante número 6 aqui, é um Brut Rosé, tá? Muito legal. Vou trazer aqui pra vocês, de Santana do Livramento, na Campanha Gaúcha, tá? É o Vinhética Terroir Brut Rosé, tá? De Chardonnay, Pinot Noir e Riz Intálico. Pelo menos aí 15 meses em contato com as leveduras, na segunda fermentação, tá? É um espumante bem aromático, traz umas frutas um pouco mais maduras, tá? Mas ele é bem equilibrado com acidez, ele traz umas frutas mais maduras, uma região de clima mais quente, mas essa acidez aí a mais equilibra muito bem o espumante, fica muito bem equilibrado, eu gostei bastante. Vou mostrar aqui pra vocês mais uma vez o Vinhética. Gente, eu sou louco por espumante Brut Rosé, tá? Esse aqui é o Vinhética Terroir Brut Rosé, muito bacana, gente. A gente vai aqui pro número 7, tá? E aí a gente vai trazendo agora os espumantes que tem um pouco mais de tempo na segunda fermentação, tá? Esse aqui são 19 meses, vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o Quinta Dom Bonifácio Habitat Brut Rosé, tá, gente? 100% Pinot Noir, de Caxias do Sul, 19 meses aí na segunda fermentação, tá? Notas de frutas vermelhas, fruta de caroço. Eu degustei, vou falar pra vocês, eu degustei esse vinho aqui, já postei até um review completo dele lá no Instagram, eu acompanhei de sushis e sashimis, ficou fantástico, tá, gente? A Quinta Dom Bonifácio fazendo sempre vinhos de muita qualidade, tá, gente? E é isso aí, eu gostei bastante, tá? Como eu falei pra vocês, com sushi e sashimi ficou perfeito, é o Habitat Brut Rosé da Quinta Dom Bonifácio. Muito legal, gente. Da Serra Gaúcha, vamos lá. Monte Pascual, Dedicato, método tradicional, tá, gente? Olha que legal, a garrafa é belíssima, vou até afastar um pouco aqui. A garrafa é belíssima, gente. Chardonnay e Pinot Noir, tá, as uvas, Chardonnay e Pinot Noir, da Vinícola Basso, tá? Pelo método tradicional, 24 meses em autólise, tá, gente? 24 meses em autólise, já é um espumante mais evoluído. A gente já percebe aí notas de pão seco, fermento, notas de massa, pão brioche, tá? Frutas secas, frutas cristalizadas. Já tem uma cor mais dourada na taça, uma cor mais evoluída. A gente percebe isso, tá? Mas eu gostei bastante. Eu também gosto de espumante também um pouco mais evoluído. Não é para todos os paladares, tá? Tem gente que gosta mais refrescante, mais frutadinho. Eu gosto também, eu gosto dos dois estilos. Eu gosto de tudo, na verdade. Mas esse aqui é bem complexo, eu gostei bastante, tá, gente? Mas é isso aí, mais uma vez. Monte Pascual, Dedicato, método tradicional. Vamos lá, gente. Da Serra Gaúcha também. Só deu Serra Gaúcha aqui? Será que só foi todos foram Serra Gaúcha? Não. Teve da Campanha Gaúcha, tá? Teve da Campanha Gaúcha aqui o Vinhética. Mas vamos lá. Da Serra Gaúcha aqui, das uvas Chardonnay e Pinot Noir, da Vinícola Salton. Olha só, gente. É o Salton Evidence, tá? Salton Evidence Brute. Colheita manual. Método tradicional de 24 meses na segunda fermentação, tá? É um sabor elegante, ele é harmônico. Traz também notas evoluídas. Traz também um pouquinho de torrefação. Também traz aquela cor ali, um amarelinho mais dourado. Mas eu percebi muita perlage, muita cremosidade, tá? Muito bacana mesmo. É isso aí, meus amigos. Salton Evidence. Esse eu gostei bastante, tá? Talvez o melhor custo-benefício de toda a lista, tá, gente? É bom vocês ficarem de olho. Anota esse vinho aqui, tá? Esse espumante aqui. O Salton Evidence Brute. Tá, gente? E agora, o número 10 aqui pra gente fechar. Vamos nessa, gente. A garrafa é muito bonita, tá? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar da vinícola. Eu conheci, gostei bastante. É o Dunamis, tá? Olha aqui, ó. Dunamis Nature. Ture 48 meses, tá, gente? O rótulo é bem comprido. Eu vou rodar aqui um pouquinho a garrafa. Olha que legal. Muito bonita a garrafa, tá? O formato dela também é lindo aqui. 100% Chardonnay. 48 meses em autólise na segunda fermentação, tá, gente? 48 meses em autólise na segunda fermentação. E eu vou dizer pra vocês, tá? Não percebi, eu não percebi tanta evolução ainda que ele vai chegar ali numa complexidade. O que é que eu quero dizer com isso? Ainda tinha muito tempo de guarda, tá? Ainda dava pra evoluir bastante. Mas olha só a qualidade e a longevidade desse espumante, tá? Falar pra vocês, é o único Nature aqui da lista, tá? O que é Nature, gente? Nature é a classificação de espumantes que tem o menor grau de açúcar, tá? Nature, Esta Brut, Brut, Demisec e assim vai. Nature é o mais seco de todos, tá? Quase zero de açúcar, tá? É muito seco. Eu acho muito agradável. Saliva a boca. Tô mostrando aqui a garrafa mais uma vez, tá? Uma perlage delicada. Aroma de frutas brancas, frutas secas. Nota de pão tostado. Muito elegante esse aqui. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa lista, 10 espumantes brasileiros aí pra gente degustar no verão, de qualidade, com preços aí que custam muito menos do que o que eles trazem pra nossa taça, tá? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá, gente? E vou deixar um grande abraço também aos confrados e confreiras lá do Instagram. Até a próxima e um forte abraço, meus amigos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.